Essa fera é tão brava, tão feroz, que eu confesso que eu tô com um pouco de medo de passar por essa porta, mas eu vou com medo mesmo, bora. A plaquinha aqui, gente, já diz tudo, ó. Cuidado, cão antisocial. E será que vem com isso? Ó o barulho, ó o barulho. Olá, tudo bem? Tudo bem, Amanda? Boa tarde. Você que é a dona da fera? Sim, é super fera. Você que amansa essa fera? Eu que amansa. Ela tá em casa? Tá em casa. Pode conhecer ela? Pode, claro, fica à vontade. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Calma, calma. Vem emissão de paz, calma. Bom, gente, muita gente pode estar pensando que aqui vive um Pitbull ou um Rottweiler, mas não. A gente tá falando da Pituca. Olha só, essa Pituca comprova aquela história de que tamanho não é documento. Né, Pituca? Oi? Oi? Pituquinha é um carinho. Bebê, não vai vir. Carinhozinho. Pituca. Pituca. Pituquinha. Calma, Pituca. Calma, Pituca. Calma, Pituca. Segura aí, Armando, que ela foi de jeito. Calma, Pituca. Com muito cuidado, nós conseguimos pisar na casa que a Pituca considera só dela. E elas gostam de ficar no sofá. Não tem dessa de chão, não. Não, elas adoram ficar... O sofá é esse cantinho, é das cachorras. É delas. É, a Mayara... A Pituca não deixa a Mayara sentar no sofá, não. É. Ela é geralmente de normal, porque tem que ir no urso. Vai nessa foto aqui, porque essa aqui ela é sobe. Só sobra metade do urso pra você, então, na sala. É, sobe só aqui. Porque é que o sofá também não pode. Porque senão a Pituca morre. Tivemos acesso à ficha completa do bicho. Nome de guerra, Pituca. São 14 centímetros de altura e de mar. Pouco mais de um quilo de puro ódio. O Pintcher vive em média de 12 a 16 anos. É muito estresse pra um cãozinho só. Bom, pessoal, é verdade que quanto menor o cachorro, mais estressado ele é? Sim. Pituca tá aí pra comprovar. Tá. Ele é muito estressado. Não, beijinho. Beijinho, beijinho que eu vou atrapalhar. Ai! Ela se estressa com tudo, ó. É tão pequenininha, mas tão estressada. Não sei aonde cabe tanto estresse aqui dentro. A Amanda resolveu adotar a Pituca pra fazer companhia pra filha, Mayara. Mas o tiro saiu pela culata. No início foi uma maravilha, mas ao passar dos anos, um ano depois, aí a Pituca começou a implicar com a Mayara. Entendeu? Ficou implicante. Ficou aquela irmã implicante. Ela vinha e ela era um amor comigo. Ela deitava no chão, ela dormia junto comigo, mas agora... No início, então, vocês se davam bem, né? Sim. A gente era melhor as amigas, parceiras. Aí depois, um ano depois, já é. Pronto, agora ela ficou satisfeita. Com o passar do tempo, a rebeldia da Pituca começou a preocupar a família. E eles decidiram arrumar uma irmãzinha pra ela. É aí que entra a Judite nessa história. A Pituca é pinche raiz. Ela chegou primeiro, então a casa é dela. Entendeu? Juju não pode nem chegar perto. A Juju, ela tolera a Juju, entendeu? Mas a casa é da Pituca. Mas o que provoca mais quem? A Pituca. A Pituca vem e provoca a Juju que tá aqui de boa, dormindo. Fia, essa Juju só quer paz. Não se engane. Isso até pode parecer um sorriso. Mas os dentinhos afiados pra fora sempre é sinônimo de raiva. Amo a mamãe, amo esse bebê. Eu sei, minha filha. Ela adora meu dentinho. E essas marcas no dedo da Amanda provam que Pituca é mesmo a ovelha negra dessa família. O que mais estressa a Pituca? Ó, ó. Ela é completamente avessa a carinho. Não vem com carinho pra ela, não. Não, e eu adoro beijar ela. Aí como você sabe que ela fica emburrada, aí que você faz mais carinho só pra deixar ela mais brava. Mas ela me morde porque eu gosto de mim, entendeu? É uma forma diferente de demonstrar amor, né? É, é uma forma diferente. Adoro. Eu sei, meu amor. Bom dia, gente! Bom dia! O Pituca não gosta de receber carinho nem de demonstrar. Olha a reação da doguinha quando a Amanda chega em casa depois de um longo dia de trabalho. A mamãe chegou, meu amor. Um beijinho. A mamãe chegou, acabei de chegar do trabalho. Olha que carinho. Ah, nem abri a porta, nem brincaja. Ela vem aqui fora, a gente vê a mamãe. Apesar das indiferenças, a Amanda revela que se acha muito parecida com a Pituca. Por que ela puxou esse estresse todo? Quem aqui de casa que é o mais estressado que é o DJ do esse? Que é a Pituca? Que é a Pituca? A da própria dona. É verdade, sua mãe é assim. Das casas, sim, a mais estressada é realmente ela. É por isso que as duas estão assim. É, um complemento. Eu só tenho paciência com a Pituca. Né, Pituca? E essa rebeldia faz o maior sucesso na internet. Pituca e Juju tem mais de um milhão e duzentos mil seguidores em uma rede social. E a Pinty raivosa entrega tudo. Desde vídeos super produzidos. Até aqueles mais espontâneos, como tomando banho, por exemplo. Se não inventasse alguma coisa que envolvesse a família toda, ia ficar cada um num quarto, ou cada um no seu celular, enfim. E isso uniu a família, divertiu todo mundo, entendeu? E as pessoas começaram a gostar, começaram a curtir, começaram a seguir. E a gente não parou. As cadelinhas transformaram um cômodo da casa em estúdio de gravação. Luz, câmera, ação. A gente vai invadir agora o camarim da Pituca com mais de mil acessórios. Olha só quanta coisa fofinha esses óculos aqui, ó. Esse bem meigo, bem a cara da Pituca, não é verdade? Tem também perucas com vários estilos, vários penteados, chapéus aqui nessa gaveta. Coloridos, cheios de brilho. E roupinha também, vários estilos, vários vestidinhos. Só que essa aqui, é a que mais fez sucesso. Cabecinha aqui, Pituca, aqui. Aqui, Pituca, aqui. Não, Pituca, eu sei, peraí. Não, minha filha, não, não, beijinho. E ela tem várias roupinhas, essas roupinhas todas com curta. Várias roupinhas. No início, a gente tinha pouquinha roupinha, né? Então repetia muita roupinha, pegava pedaço de pano, amarrava, dava laço. O importante era gravar o vídeo e fazer diversão. Aí teve uma conhecida que se tornou nossa amiga, que ela faz roupinha. E ela entrou em contato comigo se oferecendo, né? Como não se apaixonar por essa simpatia aqui? Essa coisinha fofa, essa coisinha mais fofa, né? Não é verdade, Pituquinha? Não é uma simpatia você? Ai, viu? Já tá gostando do tinho. Já tá acostumando do tinho, vou dar um beijinho. A vovó Shirley, que também participa dos vídeos, tenta dominar as férias. Todas as duas são amiguinhas, mas a Judite é mais. A Judite é mais apegada que a senhora. Ela é, meu xodozinho. Ela toma café comigo toda tarde. Ela já sabe, já sabe o horário. E Pituca? Pituca não muito, não. Já tomou alguma mordida? Já. Já? Até a vovó ela... Já tomei, fiquei com o polegar. Ela furou minha unha. Mas o que deixa a Pituca super empolgada mesmo é a palavra rua. Vai na rua, Pituca. Calma, meu filho, calma. Eu sei, Pituca. Calma, Pituca. Os vizinhos conhecem bem o temperamento da Pituca. Aliás, o destempero dela. Sempre foi assim, né, Boa? Sempre foi assim. Como vocês estão vendo aí com a reportagem, sempre foi assim. Não muda nunca. Ela comprou até aquela aí pra ver se ela pegar o ritmo dessa aqui. Mas não, não. É a mesma coisa. Quando ela sai pra rua aqui, ela sempre bota terror? Bota terror. Aqui na frente ela não espanta os clientes, né? Não, não não espanta, não. Não espanta. A pessoa gosta até de brincar com ela, mas ela não dá muita confiança, não. Nem o dono do pet shop escapa desse mau humor. São muito ciumentos, né? E costuma, tem uns que são muito, não assim bravos, né? Mas estressados, né? São estressados eles. Nada de jeitinho? Não, com certeza. São certeza. O jeitinho consegue domar as feras. E depois de tanto latido, tanta cara de mal, o único ataque aqui foi de fofura. Pra encerrar, vocês ficam um pouco mais com toda essa simpatia da Juju e da Pituquinha. Né, Pituquinha? E tchau, até quando eu voltar. É o bicho! Ah, eu sabia que o Diogo ia conquistar a pituca com todo o charme dele, mas ela é danada, né, gente? É uma personalidade... Tchau!